E aí pessoal, beleza? CaduGaming na área, vou trazer pra vocês a continuação do nosso detonado de Island Isolation, e vamo que vamo pras nossas aventuras. Gente, eu tinha gravado o vídeo anterior e eu acabei fazendo uma cagada aqui com o Action, acabei deletando a parte que você vem aqui, você pega e entra na... fica com a roupa espacial que você entra, igual no filme mesmo que você vai naquela nave, na nave do Allen. Então essa parte do vídeo aí eu acabei aqui perdendo, gente. Não consegui recuperar e esse salve aqui eu tô substituindo, como vocês estão acompanhando, vocês podem ver que eu tô... substituindo os saves, né, então por isso que tá aí desse jeito aí. Mas vamo lá, agradecendo a galera que tá acompanhando aí, desde já, tamo junto, e não se esqueça de acompanhar os canais parceiros. Aonde que eu tenho que ir aqui, deixa eu ver... É aqui mesmo. Não, não é aqui, não. Bom, esse vídeo anterior não teve a ação, foi só... uma parte contada do filme mesmo, né, mas eu acabei aí perdendo. É um animal, animais tem medo de fogo. Espero que esteja certo. É, agora nós estamos com o lanche ação, não. Que que é isso aqui? Coletor de injeção. Tem um plano pra prendê-lo. Pegue um vagão de transporte e encontre o Ricardo na torre Sistec. Eu vou coordenar daqui. Deixa eu ver onde que tem que ir... Aproxime-se a criatura... Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, com certeza ele vai aparecer aqui agora. Vamos lá. 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 Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Devo estar em um lugar certo, não sei. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.